RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você já deve ter reparado que, muitas vezes, utilizamos conjunções para conectar orações. Hoje, nós vamos conversar sobre as conjunções coordenativas e subordinativas. Antes, que tal relembrar o que é uma conjunção? Conjunções são palavras que ligam termos de uma mesma oração ou também ligam orações diferentes. Agora, vamos ver alguns exemplos com conjunções. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso. Nasci em 3 de março de 1820. Tenho, portanto, 51 anos. Hoje, 3 de março de 1871. Vamos começar identificando os verbos? Temos aqui os verbos sou, nasci e tenho. Cada verbo nos mostra cada oração. Ou seja, temos 3 orações aqui. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso. Nasci em 3 de março de 1820. Tenho, portanto, 51 anos. Hoje, 3 de março de 1871. Na terceira oração, temos a conjunção, portanto. Você consegue identificar qual a relação que ela traz? O sentido desta conjunção é um sentido conclusivo. Ou seja, nos traz um sentido de resultado. Analisando o trecho em questão, observamos que ter 51 anos é o resultado a que se chega em relação à oração anterior de que ele nasceu em 1820. Observe que, sintaticamente, cada uma das orações é independente. ou seja, apresenta sua estrutura completa com sujeito, explícito ou implícito, verbo e predicado. Sendo assim, concluímos que são orações coordenadas. O pai opôs-se ao casamento por antipatizar com o genro. Mas parece que Cecília não amava muito Henrique, visto que apenas chorou um dia, acordando-o no dia seguinte, tão fresca e alegre, como se ele não houvesse empalmado um noivo. Novamente, neste outro trecho, vamos identificar os verbos. Como verbos, temos opôs-se, antipatizar, parece, amava, chorou, acordando e houvesse empalmado. As orações de cada verbo são primeira oração, o pai opôs-se ao casamento por antipatizar com o genro. Segunda oração, mas parece que Cecília não amava muito Henrique. Terceira oração, visto que apenas chorou um dia. Quarta oração, acordando-o no dia seguinte, tão fresca e alegre. Quinta oração, como se ele não houvesse empalmado um noivo. Agora, você consegue identificar a nossa conjunção? Então, neste caso, temos três conjunções, mas, visto que e como. Nossa primeira conjunção, a conjunção mas, conecta a primeira e a segunda oração. Observe que, novamente, temos uma relação de independência sintática entre elas. ambas apresentam sujeito, verbo e predicado de forma independente. Mas, qual o sentido que esta conjunção nos traz? A relação estabelecida pela conjunção mas é uma relação de adversidade. Na primeira oração, temos implícito um casamento ao qual o pai da noiva se opõe. Entretanto, na segunda oração, constatamos que, aparentemente, a noiva Cecília não gostava muito do noivo. Na segunda oração, temos uma relação diferente. A locução conjuntiva, visto que, conecta a segunda com a terceira oração. Observe que, neste caso, as orações não apresentam estruturas independentes. Na terceira oração, temos um sujeito implícito, mas, seu sentido só é compreendido em conjunto com a oração anterior. Neste caso, chamamos de oração subordinada. Mas, qual o sentido de visto que? Visto que, nos traz uma relação de causa. Ou seja, o motivo para Cecília parecer não amar muito Henrique é porque ela chorou apenas um dia. e, por fim, na nossa terceira conjunção, temos o como. Novamente, se observarmos a relação entre a oração anterior e a oração que contém a conjunção, perceberemos que são dependentes sintaticamente. a oração como se não lhe houvesse empalmado um noivo, complementa sintaticamente e semanticamente o sentido da oração anterior. Ou seja, novamente, se trata de orações subordinadas. Mas como a conjunção atua neste caso? A conjunção como atua de forma comparativa. Ela nos dá o sentido de que Cecília acordou fresca e alegre da mesma forma que acordaria caso não tivesse empalmado um noivo. Conforme observado nos exemplos, a conjunção pode separar orações coordenadas ou subordinadas. As conjunções que separam orações coordenadas são chamadas de conjunções coordenativas. É o caso do E, não só, mas, portanto, porque, entre outras. As conjunções coordenativas conectam orações independentes. Sendo assim, podemos retirá-las sem perda sintática. Por exemplo, a avaliação é segunda-feira, por isso, estude. Sem a locução conjuntiva, por isso, a frase continua correta gramaticalmente. Já as conjunções que separam orações subordinadas são chamadas de conjunções subordinativas. É o caso do visto que, caso, segundo, embora, entre outras. As conjunções subordinativas conectam orações dependentes entre si. Por isso, há perda sintática se retirá-las. Por exemplo, apesar de dormir durante oito horas, ainda estou cansado. Se retirarmos a conjunção apesar de, a frase se torna gramatical, ou seja, sua estrutura gramatical fica comprometida. As conjunções são importantes para o entendimento do texto e as relações expressas entre as orações. Agora, você ficará mais atento ao uso das conjunções que encontrar por aí. Nós nos encontramos em uma próxima aula. E bons estudos! E E aí